O grande idealizador desse projeto foi o nosso prefeito, nosso gestor municipal, junto com o comitê, e aí chamou as duas secretarias e nós abraçamos a causa e aqui estamos. Então, muito obrigada a todos e parabéns a cada um de nós. Um forte abraço e vamos à frente, igual o Giração. Então, a gente continua e nós vamos ter essa luta única que a gente precisa. Muito obrigada.